Música Mais uma vez os vereadores abordaram durante a sessão os problemas da Companhia Municipal de Urbanização. O presidente da Câmara, Romário Policarpo, denunciou que a Comurg teria recebido antecipadamente por obras que ainda não foram executadas, referentes a emendas impositivas dos parlamentares. Segundo ele, o valor pode chegar a 8 milhões de reais. Existe um contrato feito com a Secretaria de Relações Institucionais. Ele foi feito primeiro em 2021 para pagamento das emendas impositivas. A Secretaria SRI fez um contrato com a Comurg para execução dessas obras. O que acontece é que o contrato para pagamento das obras das emendas impositivas de 2020 é feito em 2021, em junho. Ele é feito em um dia, dois dias depois, a prefeitura adiantou 8 milhões em uma nota fiscal dessas obras que deveriam ter sido feitas pela Comurg. Não existe adiantamento de pagamento em serviços públicos. A regra, inclusive, do contrato com a própria SRI é muito clara. Você faz o contrato, a empresa, a Comurg, no caso, inicia a execução das obras. Existe a medição feita por um fiscal da SRI nessas obras. Posterior a isso, a emissão da nota fiscal e aí sim o pagamento. A prefeitura inverteu totalmente esse critério. Ela faz o pagamento de forma antecipada à Secretaria. De quase 8 milhões, quase 70% do valor contratado é antecipado. E muitas dessas obras, inclusive, até hoje ainda não estão prontas. Para piorar ainda o que já era bizarro, essa antecipação, em 2022 há um novo contrato feito no final do ano passado também que prevê a antecipação de valores à Comurg. Ou seja, a Comurg tem recebido da Prefeitura de Goiânia, ao meu ver, de forma ilegal, valores antecipados de obra que ela já deveria, inclusive, ter entregue. Na minha visão, isso é uma clara improbidade administrativa. No ordenamento público não existe nenhuma brecha que autorize o poder público a fazer antecipação de pagamentos em obras. Se existe, pelo menos eu desconheço. Romário Policarpo adiantou que está fazendo um levantamento das obras que ainda não foram realizadas pela Comurg e deve apresentar o relatório aos vereadores. Eu tenho feito primeiro um levantamento parcial, que é daquelas emendas, obras que foram pagas e que ainda nem sequer foram iniciadas. Obviamente, a minha equipe não é tão grande quanto a da Prefeitura. Nós estamos visitando os locais, fazendo imagens, fazendo fotos e vídeos, até para estar apresentando no plenário aos vereadores também. Posterior a isso, eu também pedi a cópia dos projetos que foram executados, porque também existe uma suspeita passada, inclusive, por próprios funcionários da Comurg que o projeto apresentado não é aquele que foi executado. Ou seja, apresentam um projeto de valor X e executam uma obra muito inferior ao valor apresentado pelo projeto, o que também é crime. Líder do prefeito, o vereador Anselmo Pereira, também se manifestou. Ao meu entender, é preciso que a gente aprofunde para verificar, porque possa ser que, ao transferir esse numerário das emendas impositivas, seja para dar celeridade aos projetos, você não faz uma praça sem realizar projetos previamente. Provavelmente, eu entendo que seja isso, mas mesmo assim, nós vamos levar isso a conhecimento do presidente da Comurg, Alisson, e também ao nosso prefeito, Rogério Cruz. Eu tenho a impressão que essa modalidade foi apenas para tratativas de que você não faz determinadas obras sem projeto. Todas as praças para serem realizadas têm que ter projeto. Se para fazer projeto, tem que receber o numerário, porque você paga projetista, paga as pessoas para fazer breve a confecção da praça. Anselmo Pereira comentou o posicionamento da prefeitura em relação à seia da Comurg, que deve iniciar as atividades na Câmara nos próximos dias. A prefeitura não tem nenhum receio da seia. Ela quer que apure o que houver de errado que seja consertado, se houver necessidade de punibilidade que seja feito, mas nós não temos receio da seia. O que nós queremos é colocar pessoas como manda o regimento interno da terra. Formou bloco, pode indicar um. PMDB tem um bloco já formado de seis, nós vamos indicar dois. Quer dizer, nós estamos exercitando o processo legislativo. Só isso. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.